Olá pessoal, continuando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os conhecimentos adquiridos até então para a gente construir alguma coisa parecida com esse banner animado aí, tá bom? Então, qual que é a ideia? Eu vou passar, aliás, eu já passei um arquivo zip para vocês Vocês vão precisar fazer o download desse arquivo e depois descompactar ele num projetinho que a gente vai criar, tá bom? Então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o nosso, aqui o meu GitHub Olha só, estou com o meu diretório GitHub aberto ali, tá bom? GitHub, esse é o nosso repositório que a gente fez lá nas aulas passadas, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um diretório novo E eu vou chamar esse cara de AnimaSess, alguma coisa assim, tá bom? Criei o diretório, vou entrar nesse diretório e abrir o Git Bash, vamos lá Ok, então, tem algumas maneiras de começar um projeto, né? Eu vou começar do jeito passo a passo mesmo Mas eu não vou subir esses arquivos agora lá no GitHub Criar um repositório remoto, nem nada do tipo, tá bom? Porque a gente já viu isso duas vezes, né? A gente já criou um repositório no GitHub, clonamos no nosso repositório local Fizemos um repositório local e depois subimos no GitHub Então, se eu fizer isso de novo, vai ficar estendendo muito as aulas E não vai acrescentar nada de novo, tá bom? Então, eu vou criar aqui rapidamente um diretório do NPM Com a flag "-y", pra ele não fazer nenhum tipo de pergunta Criou o pack de JSON, tá? Vou também usar o npx gitignore Passando aqui Node, pra ele criar um arquivo gitignore pra mim E eu também vou precisar criar um repositório git local aqui Pra eu poder fazer meus commits, tá bom? Feito tudo isso, npm, install Eu vou instalar o Node SES na versão 4.13.0 Dá um enter Tá lá, instalou então o nosso pacote A única coisa que a gente vai fazer agora É colocar o nosso diretório baixado, né? O que a gente fez o download Então, eu vou trazer aqui Pegar o meu outro diretório aqui Trazer esse cara pra cá E aí, eu vou simplesmente descompactar aqui, tá? Então, extract here Ok Feito isso, posso apagar o meu compactado aqui Então, nesse diretório, o que que tinha? Tinha um arquivo index Tinha um arquivo, deixa eu aumentar o zoom Então, ó Aqui Tinha um index Eu tinha um diretório imagens E tenho um diretório CSS, tá? Esse diretório está vazio, tá bom? Daqui a pouco a gente vai Podemos até apagar esse diretório, tá pessoal? Pode apagar esse diretório aí Que nós vamos precisar dele, tá bom? Ok Então, na prática, eu tenho um index Aqui E um images Aqui Ok Vamos abrir esse diretório Vamos abrir esse projeto aqui No nosso Visual Studio Code Ok Então, tá lá O que que eu tenho na index? Não tenho nada de mais aqui Um HTML bastante simples, tá bom? Tenho um h1 Tenho um parágrafo E aonde eu tenho ali a minha animação Eu tenho algumas divs Que vão representar, né? Cada elemento ali Da animação, tá bom? E aí eu tenho um diretório images, tá? O que que eu tenho dentro desse diretório? Eu tenho uma imagem que é Toda o cenário ali, né? De maneira estática Sem animação, obviamente Ele é um PNG E ele tem 960 de largura, tá? Tem uma outra imagem muito parecida Que tem 1530 de largura E depois eu tenho as imagens separadas, tá? Que vão ser usadas ali Para fazer a animação, tá bom? Tem o helicóptero ali As nuvens e a rua, ok? Por que que está separado dessa forma, pessoal? Vamos abrir novamente aqui O nosso banner animado Nesta visualização No tamanho desta tela A animação, ela acontece Só que se eu diminuir um pouquinho O tamanho da tela, né? A gente vê que a imagem Ela já fica estática, tá bom? Por que isso? Porque se a pessoa estiver Num aparelho mobile, por exemplo Ela não vai ver animado, tá? Ela vai ver uma imagem estática Só que se eu for aumentando um pouquinho Olha só Aumentar um pouquinho Aí eu entro ali com a animação, tá? E se eu olhar aqui no network Olha só Repara uma coisa, ó Deixei desabilitado ali o cache Vou diminuir Vou dar um F5 Vou filtrar por imagem Aqui, ó Cenário ao 1530, né? Se eu diminuir um pouquinho Olha só Desculpe, 960, tá? Conforme eu vou aumentando Se eu aumentar até chegar Na parte da animação Ele vai e carrega Todas as imagens, tá bom? Então, por isso que eu tenho Algumas imagens Separadas Principalmente Essas duas aqui Tá bom? As duas iniciais aqui, ó Ok? Maravilha! Então, voltando aqui Para o nosso projeto O que eu vou fazer agora? Vou criar Os nossos diretórios, tá? Então, aqui eu vou criar Um diretório SRC Desse jeito E dentro desse diretório S Na verdade eu vou chamar de SES, tá? SES E aí Dentro aqui do diretório Da raiz, né? Eu vou criar o DIST E dentro do DIST Eu vou criar o CSS Foi exatamente por isso Que eu apaguei Aquele diretório CSS Lá na raiz, né? Porque eu preciso Colocar isso dentro de um DIST Tá bom? Maravilha! Então, vamos fazer um teste, né? Ver se Se o nosso CSS Está funcionando Então, dentro Do diretório SES Vou criar um arquivo E esse arquivo Vai se chamar Main.css Aliás SCSS Desse jeito Aqui eu vou simplesmente Colocar um body Um background Aqui Só pra gente testar Colocar um DDD Maravilha! Ok! Salvei esse cara Vamos dar uma olhadinha No nosso pack de JSON Eu preciso ter um NPM script Pra rodar o nosso CSS Então, vamos lá! Vou chamar este cara De CSS Novamente E esse cara Vai executar O comando Node.sess No diretório SRC CSS Aliás CSS Certo? Vai ter um output Em dist CSS E ele vai rodar No modo Out Ele vai ficar Monitorando ali O meu diretório De origem Tá? SRC Barra SES E o destino Vai ser dist Barra CSS Vou salvar Esse cara Abrir o terminal NPM Run CSS E vamos ver Se vai dar algum erro Por enquanto Ainda não Vamos mudar isso aqui CCC Gerou ali pra mim E salvou Gerou ali pra mim E se eu olhar aqui dentro Eu tenho o nosso CSS Sendo gerado Ok? Bom, então Temos aqui A estrutura inicial Pra gente começar No próximo vídeo A gente continua Um abraço Até lá!